Música Eu convido o Paidão e a Mãe Janinha Ganga Eu convido o Paidão e a Mãe Janinha Ganga Eu convido o Paidão e a Mãe Janinha Ganga Ela foi apontada aqui em casa há quatro anos atrás pelo meu orixá como Ialaxé Ela vai receber o posto de Alaxé Mas hoje eu estou sentando ela como Ialorixá Ialorixá o Poelô 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 Mesmo assim eu vou lá e dou posto à pessoa. Comigo vão me dizer, ah, mas está ocupando o lugar de uma outra pessoa. Não existe isso. Dentro aqui do Axé, do Rundelebede, Adriana é Ialaxé. Fora, é Lialorixá. Até porque, dentro da casa de santo, todo pai é filho. Então aqui ela é uma filha que ocupa o posto de Ialaxé. Eu vou dar um texto até mais prolongadozinho. Porque eu tenho apenas 28 anos de idade. Se Deus me permitir, daqui a alguns dias eu completo apenas 11 anos de iniciado. A Adriana, ela tem idade. de ser minha mãe biológica. E aqui em casa, eu tenho outras pessoas também, que tem essa idade de vida. E eu acho que assim como a gente tem que respeitar a idade na vida religiosa, a gente também tem que respeitar a idade na vida pessoal. É muito importante. Eu tenho Doura, que é uma senhora de idade. Eu tenho Adriana, eu tenho Aninha. Todas elas, eu me refiro como senhora, apesar de serem minhas filhas. Isso não vai me diminuir, não vai me fazer menos do que elas. É uma tradição pessoal minha. Isso vem da minha família pessoal. Durante o recolhimento dela, ela conheceu a minha mãe biológica. Minha mãe biológica esteve aqui para nos visitar. Se não se deram muito bem, conversaram bastante. É uma coisa que é muito difícil minha mãe biológica vir aqui, mas veio. Conversaram bastante. E assim, ela conheceu a personalidade da minha mãe. Eu acho que se minha mãe fosse do Conomblé com certeza seria de Ansan. Minha personalidade forte. E eu disse a ela, eu disse sim. Ao começar o respeito é por aí. Porque se minha mãe ver, eu chamo uma pessoa mais velha do que eu. E você não é deficiente. A mulher está como na minha cabeça. Foi isso que eu ensinei. Então a gente tem que ter um respeito pessoal. Eu lhe considero a senhora como uma verdadeira guerreira. E ver a senhora conversando com a minha mãe biológica me bateu assim. Uma emoção, uma nostálgia muito grande. E eu vou explicar a vocês um pouquinho. Como eu disse anteriormente. Minha mãe, ela é deficiente. Minha mãe, ela sofreu aneurisma cerebral há 14 anos atrás. E ela ficou paralítica do lado esquerdo. Foi um sofrimento muito grande. Eu tive que dar banho na minha mãe de cadeira de roda. Eu tive que fazer diversas coisas. Acompanhar a minha fisioterapia quando eu ainda era muito pequeno. Recentemente, a Adriana passou por um processo muito dificultoso na vida dela. A Adriana enfrentou um ICA. E a gente sabe o quanto é difícil isso na vida do ser humano. Quando eu soube da situação, eu fui pro jogo de búzio. Porque o jogo de búzio não é o dono da verdade, mas é o portavoz do orixá. E nele eu atrevi. Eu fui lá pro jogo. Eu disse, meu pai, meu velho, eu sou tão novo. O que é que eu posso fazer pra ajudar nessa situação de Adriana? E o bom disse no jogo, você vai fazer isso e vai dar certo. Chumarei disse no jogo, eu confio em você. Peguei pro meu babalorixá em Salvador. Meu pai, tem uma filha minha que tá passando isso e isso e isso. O que é que eu posso fazer por ela? Você vai fazer isso e isso e isso semanalmente. E eu saí semanalmente pra dar ebó em Adriana. Semanalmente. Eu ia lá, eu dava ebó, eu ia lá e dava ebó. E quando eu vinha pro jogo, que às vezes eu chegava lá, via ela, ela nunca chorou. Ela foi muito guerreira. Nunca chorou. Mas quando eu chegava lá, a gente conhece, a gente percebe quando o outro tá sensibilizado. E às vezes eu via ela meio assim, eu chegava lá rindo, eu chegava lá perturbando com o pai de Deus, pra gente descontrair ela. Mas eu percebia. Quando eu chegava em casa e ia pro jogo, o Ogum dizia, segue firme, você vai conseguir. E recorria meu pai, recorria meu pai, recorria meu pai. Vai lá, faz falta ebó. Vai pra porta, não sei da onde, acorda a tua hora e vai lá e faz. E eu fiz. Orixá é tão vivo na minha vida. Ó Baluaiei, Ogum, acabou com o Rei da Laçada. É tão vivo na minha vida, que recorria meu pai. Até a própria médica olhou pra ela e disse que não sabia como uma pessoa tenha se curado tão rápido de uma doença tão grave. Sabe o que é isso, minha gente? É Orixá. É, o ano passado, eu tive muita aprovação contra o Santésio na minha casa. Eu tive um filho acidentado no início da função de Olubagé. Eu tive dois filhos que se acidentaram de moto, os dois estavam juntos e se acidentaram de moto. Um saiu logo de risco e o outro ficou internado. Eu fazia muita ebó e tive que dividir minha cabeça, porque estava a Adriana ainda muito debilitada, estava meu filho hospitalizado. E eu fazendo ebó, fazendo ebó, digo, meu Deus, como é que eu vou segurar essa barra? Eu estava com duas e eu recolhia. Duas pessoas fora precisando da minha ajuda. Eu digo, como é que eu vou fazer isso? Mas eu fazendo as vezes do abaluá e quando eu ia pros pés dele, ele dizia, eu vou resolver essa situação. E um abaluá recolhido pra tomar o do IG. Aqui eu deixo a pessoa mais tempo um pouquinho, quando é o do IG. E aí quando eu fiz o orô do abaluá e dele, eu ia fazer, eu ia fazer o orô. Arrumei tudo, fui pro jogo, abaluá e disse, não quero comer agora. Gente, bicho preparado, tudo a ponto de bala, a casa estava toda preparada, eu já tinha tirado ebó na casa, eu já tinha tirado ebó em mim. Eu já tinha preparado tudo, só que eu não quero comer. Fui pro jogo novamente. O abaluá e disse, pra dar comida, o abaluá e da casa, quando o abaluá e do IG comer, a pessoa sai do hospital. Gente, quando eu cortei o primeiro frango pra o abaluá e o celular tocou e disse, seu filho pegou alta. Achei. 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 E a Adriana estava aqui presente na hora, né? Assunção de abaluá, ela aqui firme. Na hora que a notícia chegou, eu não consegui escutar, eu continuei fazendo orô. E eu via todo mundo gritando e conversando entre si, eu dando bronca. Calma, concentra-se. Deixar que era a notícia do meu filho que tinha tomado orô. A mesma coisa o santo me disse com a Adriana. Faz ebó. Eu tenho um caboclo, que a gente considera ele como um culandeiro. E meu pai caboclo disse, continua firme. Faz lá o ebó. E deu tudo certo. Eu ia recolher a Adriana primeiro pra passar apenas 14 dias. Se eu vou botar ela 14 dias, porque uma senhora de idade, eu não vou fazer ela passar por tanta coisa. Pois o santo chegou em mim uma coisa, eu não cheguei nem pro jogo dessa vez. O santo me furtucou e disse, deixa os 21. E foi um recolhimento hiper tranquilo. A Adriana teve Mojuba, a Adriana teve a Maci, a Adriana teve a Poló, a Adriana teve tudo o que tinha que ter. E tudo, meu pai Oxumaré estava firme em Adriana. Tudo o que tinha pra acontecer, aconteceu. Então eu estou aqui muito feliz pelas horas. Eu tenho orgulho da sua jornada. Eu tenho orgulho da sua caminhada. Eu sou um menino novo, estou tornando a senhora e a lorixá. Mas a senhora sempre vai ter um respeito na minha frente. Porque antes de eu vir pra esse mundo, a senhora já existia. Então a senhora vai ser sempre senhora. O santo da frente e em cima de trás. Seja sempre uma boa filha. Porque assim a senhora é uma boa mãe. Sempre que precisar de mim, conta comigo. O pai de santo, ela fala assim. Está no Salvador, está no Aracaju, está no Simão Dias, está por onde? Eu estou precisando... Alguém vai num grupo e diz. Alguém consegue falar com esse pai de santo? Porque eu estou... Urgente. E eu vou lá e respondo ela o que foi, mulher. Diz aí o que foi. Onde é que está pegando fogo, ninguém. Eu gosto muito dessa diversão. O recolhimento da senhora foi maravilhoso. Aqui a gente gosta de entrar nessa brincadeira, nessa conexão. Pelo que eu não brilho, a gente tem seriedade. Mas a gente tem que ter nossos momentos de risos, né? A gente tem que ter essa descontração. A gente tem que ter... O Adriano vai tocar, vai se citar. Ele vai descansar essa cabeça. Pai de santo, já estou tranquilo. Meu Deus, deixa eu dirigir. Estou muito feliz. Eu vou cantar agora Ibaxé para a senhora. Eu não canto Ibaxé para a louca. Porque aqui em casa eu só canto Ibaxé para quem é pai ou mãe do santo. Então agora eu vou cantar Ibaxé. Chegou a hora de papai entregar a papai o cargo. Porque é assim, gente. Todo mundo sabe que eu fui iniciado no Ileaxéu e Adeu Rei. Todo mundo sabe que eu tomei a obrigação no Ileaxéu e aquele Ibaxú. Colô fé. Há um tempo atrás, há uns dois anos atrás, eu venho me cuidando no Ileaxéu. O Ileaxéu me orou. Lá em Salvador, na verdade, ele vem aqui tomar os cuidados e assim. Quando eu procurei ele, eu já tenho uma caminhada de santo. Então eu não posso mudar minhas coisas de um dia para a noite. Certas coisas, apesar de eu ter acrescentado, eu gosto de não perder a essência. E Mutalambo virou para dar o Deká de Cariodô. Cariodô virou para dar o Deká de Oiadeu Rei. Oiadeu Rei virou para dar o meu Deká. Então ela coroa o Deká e tem que virar para dar o Deká. Ibaibau! Ibaibau!